A CIDADE NO BRASIL Eu nem sei se já tinha fé, porque às vezes você acha que tem fé e não tem. E quando você tem fé, diz aí que você anda com Deus. Enoque andou com Deus até que não se viu mágico e Deus para si o tomou. Abraão andou com Deus, Davi andou com Deus. Quando você anda com Deus, Deus mostra que seu filho não está bem. Sua mulher não está bem, você não está bem. As pessoas às vezes se sentem um lixo. Aí ela conversa, mas Deus, como é que eu não estou bem? E Deus mostra. Aí vem aquele arrependimento, aquele choro, aquela mudança. É nesse ambiente que nós temos que viver. Agora, se não cuidou e o filho morreu e você se sente culpado, não tem mais nada a fazer. Então, Deus agora me ajuda a não fazer mais isso. Agora, mesmo assim que a pessoa que morre, quem se matou vai para o inferno. Eu não sei. Porque às vezes, naquele ato ali, a pessoa se arrepende. Não estou dizendo a você. Eu digo isso porque quando eu era mais jovem, meus filhos eram novos. Nós fomos a um parque nos Estados Unidos, estava passando o meio. A única vez que eu saí com a minha família foi essa vez. Passei um mês. Aluguei uma casa, fiquei um mês. Comprei um carro por 3.200 dólares. Gastei 600 dólares para fazer uma revisão completa. Ficou por 1.800. Coloquei pneu, fiz tudo ali. Mandei arrancar as correias. Tinha aquelas correias que podiam arrebentar. Falei, eu não quero problema na estrada ali. Ficar esperando misericórdia de ninguém. E não precisei. O carro ficou jóia. Eu dirigi ele há um mês. Quando eu voltei, o amigo que me ajudou a comprar e fazer isso tudo. Eu quero comprar o seu carro. Quanto você gastou dele? Falei, 3.800, 3.200 que você pagou e 6.000 da TUNAP. Ele falou assim, tá aqui os 3.800. Falei, Deus te abençoe. Não gastei um centavo. Se alugar, você ia gastar uns 600, uns 800 dólares de aluguel ali. Era uma caminhonete. Falei, rodei para lá e para cá. Mas aí nós fomos num parque. O missionário fala demais. Mas é até para ajudar a pessoa a fazer negócio. Quem sabe um dia te serve em umas férias aí. Então, mas para comprar tem que saber também. Se não, você paga a casa e depois você tem prejuízo. Tem que fazer melhor em todo lugar. Bom, aí você fala, naquelas férias eu fui num parque, que hoje não existe mais. O nome dele é Action Park. E chegamos lá. E quando o pessoal tinha uma cachoeira, o pessoal ia lá e pulava. E o rapaz chega lá perto da cachoeira assim. E ele estava ensinando. Quando você pular, você levanta muito bem os braços assim. Porque se fizer assim, bater na água vai machucar e tal. Tem que pular com as pernas fechadas. Aham. Eu meio assim, capixaba é mais cismado que o mineiro, né? Porque o mineiro uma vez quis tomar a terra dele lá do contestado. A gente brinqueia por causa disso. Houve até quase guerra entre o Espírito Santo e Minas. E no final eles ficaram com a cidade do Espírito Santo lá. O Espírito Santo, acho que até hoje, teve uma dorzinha de cotovelo. Então, deixa eu falar. Eu dou uma história para as pessoas também aqui. Aí eu desci lá embaixo na cachoeira onde caía na água. Quando eu estava lá em cima, que eu olhei, lá parecesse um lago grande. Quando eu cheguei lá embaixo, não olhei lá em cima, não olhei, desculpa. Quando eu desci lá embaixo, parecia um lago grande. Aí eu olhei para cima, lá era uma abertura pequena. Falei assim, ah, que bom. Então a gente pula aquilo ali, cai assim, eu vou. Quando eu cheguei lá, meu irmão, paguei para fazer. Não, ela não pagava, não. Entrei na fila e o rapaz explicou. Olha, você vai pular, presta atenção. Pois não, sim, senhor. Levanta o braço. Levantei bem, bem esticado. Ah, porque se fizer assim, vai machucar. E quando eu cheguei lá onde soltar, eu dei três passos para trás. Me corri um negócio assim no corpo, porque eu não sabia que era água. Deve ser a tal da adrenalina, que eles falam. Um negócio assim. Eu não sabia que eu tinha esses canais para correr essa coisa, não. E eu fiquei meio padre. Voltei para trás e falei, não. Diz a Bíblia que o perfeito amor lança fora o todo medo. Eu não tenho medo. E fui e pulei. Quando eu pulei, soltei. Dei um pouquinho, eu cansei. A distância é longa. Dois, três segundos. Pode um negócio desse? E bati com água assim. E uma semana depois eu senti a dor. Não tanto não, mas bati um pouco. Eu cansei de ficar assim, ainda abaixei um pouquinho. Mas antes eu quero chegar. Eu falei, Jesus, se eu pudesse, eu pediria para voltar. Mas eu não posso. Coitado, o suicida, Jesus. Muitas vezes, olha até uma eternidade, até que eu bati na água. Você pensa muita coisa. E quem vai dizer que o filho dele não se arrependeu de uma mensagem dele também? Tem que confiar em Deus. Agora, quem está tentando se suicidar não faz isso. Isso é um acovardamento da vida. O bom da vida é você passar para a provação que vier e vencer. A vitória é mais gostosa, é saborosa. Você fica tão feliz. Eu venci. Olha, que Deus abençoe tanto o Pai quanto o Filho. Em nome de Jesus, quanto a qualquer um que quer se suicidar. Para não fazer isso e sempre estar realizado em Cristo. Viver no ambiente da fé é nó que andou com Deus e não se viu mais. Isso é Gênesis 5, isso aí. Acho que é 9. Não, eu já não sei mais. Agora eu já não posso falar. Tem muita coisa na cabeça. Mas é no Gênesis 5. Se não fosse, é 5. E não se viu mais porque Deus para si o tomou. Deus te abençoe e bom dia.